Boa noite também a quem nos acompanha aqui na Itatiaia através da live, Emanuel. O torcedor, o torcedor do Cruzeiro tem que ficar atento porque já houve venda de ingressos para este jogo domingo. Então o torcedor que comprou o bilhetes, agora a decisão da tarde, ingressos proibidos, né? O torcedor proibido de acessar o estádio não haverá. O torcedor do Cruzeiro presente nessa volta do Cruzeiro à Independência, é o Cruzeiro mandante no estádio Independência. Então o torcedor Celeste pode reembolsar aquele dinheiro. Foram poucos torcedores, cerca de 150 que compraram. Mas amanhã de 10 às 2 da tarde, o Cruzeiro informando que na bilheteria do Barro Preto, o torcedor poderá solicitar este reembolso do ingresso. Quanto ao time, é um jogo importante e decisivo por dois aspectos, Emanuel. O primeiro deles para a matemática. O Cruzeiro hoje está fora do G4, vai enfrentar um time que briga para fugir do rebaixamento. E fora de campo, tudo que envolve a cena com o Adilson Batista. Ontem demitido, à tarde recontratado. Aliás, brincavam nas redes sociais, né? O Cruzeiro vai motivado, o técnico novo muda, o astral dá aquele gás. Bom, deixando a brincadeira de lado, o Adilson segue comandando o Cruzeiro. Mas sabemos, Emanuel, e no futebol tem muito disso, né? A diretoria prestigia, passa confiança, aquele voto para o trabalho seguir. Mas é claro que o Adilson está pressionado. E este jogo contra o Coimbra, que faz um campeonato mineiro muito ruim, pode ou dar um alívio, um fôlego ao Adilson, ou aumentar ainda mais esta cobrança no domingo. E hoje, o Cruzeiro apresentou o zagueiro Ramon como reforço. Nós ouvimos o jogador no Rádio Esportes e agora, Emanuel, após essa apresentação do Ramon, o diretor de futebol do Cruzeiro, o Ocimar Bolicenho, concedeu entrevista. E aqui vale uma nota para o torcedor entender um pouquinho dos bastidores. Estávamos todos lá da imprensa, na sala de imprensa Januário Carneiro, na toca da Raposa 2. E quando foi dada a palavra ao Ocimar, foi dito pela assessoria. Olha, ele só vai falar sobre a contratação do Ramon. Aí, você sabe, né? Primeiro é levantar a mão lá. Opa, peraí. Quem? Quem levantou a mão? Eu. Não, mas pô, gente, o cara está aqui. Cruzeiro passou para uma celeuma ontem. Ele vai falar só sobre a contratação. Aí o próprio Ocimar respondeu o seguinte. Não, Tiago, começa, faz a pergunta que você quiser e eu tento responder. Ok, então assim fez o Ocimar e claro que a primeira pergunta que fiz foi esse embrólio de ontem envolvendo o Adilson Batista. A imprensa do Brasil inteiro deu a demissão, obviamente baseada nas informações que partiram do conselho gestor do Cruzeiro, de que o Adilson estava demitido e à tarde o clube, inclusive, solta uma nota oficial dizendo que ele continua. Descreve para a gente, você estava na toca da Raposa ontem durante todo o dia? O que aconteceu nesse caso do Adilson Batista, Ocimar? Não é nenhum segredo para vocês que hoje todas as decisões do clube têm sido tomadas por um conselho gestor. Obviamente que o conselho gestor não dá expediente aqui durante todo o dia do futebol, apenas um representante do conselho gestor, que é na verdade o interlocutor dessas decisões. Mas em nenhum momento o Cruzeiro falou da demissão do Adilson. Infelizmente isso veio de fora para dentro. Como que isso aconteceu? Acho que é mais fácil quem soltou responder do que eu. Aqui internamente nós estivemos durante todo o dia em reunião, eu e o Carlos, sem nenhuma definição. E a definição só saiu lá por parte das três e meia da tarde, até porque o Adilson deu o treinamento de manhã normalmente. E após o almoço, depois da divulgação dessas notícias, inclusive até com o novo treinador, ele foi nos procurar e aí até as três e meia da tarde nós tivemos uma decisão do conselho gestor da permanência do treinador. É isso. Não tem muito segredo. Mas quando você disse que estava reunido e que não havia nenhuma decisão e que depois houve a decisão pela permanência, é que chegou a cogitar sim essa saída dele. Só houve a reunião em virtude das notícias que saíram. Então, internamente isso nunca foi cogitado? Não. Eu vim trabalhar normalmente sem nenhuma orientação de que iria trocar o treinador ou não. A reunião só foi feita após as notícias serem divulgadas. E como é que você enxerga o desempenho do time, assim, Mar? Hoje o Cruzeiro fora da zona de classificação, muito ameaçado de ser eliminado. É uma coisa bem boa de você me perguntar, né? Se não tivesse levado o gol aos 48 minutos do Atlético, nós estaríamos dois pontos na frente do Atlético. Então, realmente, no campeonato estadual, a posição fora dos quatro se deve a esse gol que se tomou no último minuto, que também é válido, né? Nós também ganhamos jogos fazendo gol no último minuto. É óbvio que não é a posição do Cruzeiro. O Cruzeiro tem que disputar o campeonato mineiro em condições de ganhá-lo. Dizer que a gente está contente, claro que não também. Mas também não estamos desesperados, até porque existem ainda três rodadas para terminar. Assim como também, já emendando a tua pergunta, o jogo da Copa do Brasil não terminou ainda. Nós perdemos, tivemos um resultado muito ruim, mas o jogo ainda não terminou. Tem mais de 90 minutos para ser jogado. Então, se você fizer uma avaliação hoje, ela é ruim. Antes do jogo do Atlético, era considerada pelo menos regular. Não te preocupa o desempenho do time? Claro que preocupa. Quando se não se ganha, a gente se preocupa, né? Mas, e os instrumentos e os ferramentos que a gente tem para mudar isso? Tem que ser avaliados também. Então, é óbvio que a gente está preocupado. E a gente está procurando o melhor para achar o caminho correto, que é o caminho das vitórias. Ô Simar, ainda dentro desse período de avaliação, a gente tem visto uma reverberação da torcida em função da sua chegada ter sido meio que referendada pelo Alexandre Matos, que agora está no Atlético, o pessoal tem pedido a sua saída. Como é que você tem recebido isso? Chega até você? Ótima pergunta também. Porque é engraçado no futebol, né? Parece que o Simar está aqui só porque o Alexandre indicou. Não se vê o currículo, não se vê aonde eu já passei, aonde eu trabalhei, quanto tempo eu tenho de experiência. O fato do Alexandre ter indicado o meu nome é apenas a indicação. Quem aceitou a minha vinda aqui foi o Cruzeiro. Acho que aceitou pelo meu currículo. Então, o que eu responderia quanto a isso? Que é ver o meu currículo. Eu não estou aqui pela indicação do Alexandre. E o fato dele ter ido para outro clube é absolutamente normal também, porque os executivos mudam de clube. Tem vários exemplos aí. Então, eu acho que não estou aqui só pela indicação dele. É a resposta que eu tenho para dar. E foram respostas importantes do Ossimar nessa entrevista pela manhã. O ouvinte da turma do Batibola pôde perceber. Tentamos fazer as perguntas agudas daquela que o torcedor gostaria. Eu gostaria, imagino, de fazer ao Ossimar. Emanuel, Léo, Figueiredo, eu posso dizer a vocês e ao ouvinte da turma do Batibola, em especial ao torcedor do Cruzeiro, duas situações. A primeira é que o Ossimar foi muito firme naquilo que ele se propôs a fazer, que era, obviamente, defender o Cruzeiro. Ele não poderia chegar ali e falar, realmente, né, gente? Nós demitimos ele de manhã, mas depois aí ficou ruim. Não! Ele defendeu a posição do Cruzeiro. E acho que é esse o papel do Ossimar. E segundo, não se furtou, hora nenhuma, a responder a nenhum questionamento. Inclusive esse do Alexandre Matos. Ele, inclusive, eu pude conversar com algumas pessoas dos bastidores, atletas, gente da comissão técnica, ele é bem referendado, sim, por esses jogadores, pelo staff. O que eu sinto é que ele não tem autonomia do conselho gestor para cuidar mesmo do departamento de futebol, como seria o cargo de um diretor de futebol. O Ossimar é até bastante perseguido nas redes sociais, né? A torcida não gosta muito dele. Mas hoje, Emanuel, nesse período que fiquei pela manhã conversando dentro do Cruzeiro, ele tem sido bem referendado por aquelas pessoas do dia a dia do Cruzeiro. E confesso a você que em tempos de tanto mimimi, de tanto evita treino, evita entrevista, o Ossimar não se furtou a responder a nenhum questionamento. Que bom que você teve essa percepção, Tiago, porque nem todos têm essa oportunidade de estar pessoalmente, de ir à entrevista coletiva. E é legal você passar isso para o torcedor. Eu tinha já uma impressão dessa de que nem tudo chegava e ele não tinha toda essa autonomia. A maior prova é ele dizer que ele não sabia, que eles estavam lá enquanto o Adilson estava perdendo o emprego no conselho gestor. Eu acho até que ele não mentiu mesmo, porque ele estava no centro de treinamentos e o conselho estava reunido. Ele realmente não sabia. O Adilson não sabia. Aliás, até para explicar uma outra coisa, você falou de detalhes, né? Que é importante que o torcedor não tenha conhecimento. Sabe como é que foi essa reunião? O conselho gestor estava reunido. Eles não sentaram numa mesa, numa sala, não. Foi uma conferência digital. Hoje você faz de WhatsApp, coloca todo mundo ali dentro e aí vai fazendo um debate, um discurso. Foi assim. E aí, de fato, o Ocimar e tanto o Adilson também... Não participou. Não, nenhum deles participou. Pois é. Então, olha, eu espero que tenha sido tomada a melhor decisão. Eu sempre deixei claro aqui, não gosto de ficar apontando e falando, olha, tem que demitir e tudo, porque sinceramente não gostaria que fizessem isso com o meu trabalho. O Adilson é um profissional. É lógico que eu sou um comentarista, nós somos jornalistas, avaliamos o desempenho, mas eu vejo o trabalho do Adilson como um trabalho muito ruim nesse início de ano. Entendo todas as questões, acho que tudo precisa ser sim relativizado, que o elenco é ruim, os problemas que o Cruzeiro vive este ano, mas o futebol está abaixo de mesmo com todas essas dificuldades que o elenco tem. Tomara que a minha visão esteja incorreta nesse momento, porque eu não estou vendo evolução no time e que as pessoas que confiaram no Adilson para que ele permanecesse estejam certas. E que a partir do jogo contra o Coimbra, que já é uma obrigação, já seria, do Cruzeiro vencer, mas não vai ter uma vida fácil porque o Coimbra empatou com o Atlético. Jogou na retranca e o Atlético não conseguiu ganhar. E o Cruzeiro não tem jogado bem. Se o Cruzeiro tiver mais dois resultados negativos, eu duvido que o Adilson permaneça. Esses dois resultados, o Coimbra, o empate e não classificar com o CRB? Se não tiver uma classificação boa, se não tiver uma evolução, eu acho que só postergou. Mas repito, tomara para o bem do Cruzeiro que tenha sido tomada a melhor decisão. Porque eu não sou contra o Adilson, eu não sou contra o Ocimar, muito pelo contrário, eu sou muito a favor de que as coisas andem bem para o Cruzeiro. Nós todos somos, mas neste momento o trabalho é muito ruim.